O Demorou, vamos mostrar as fotos do Família Bem Na Hora? Você vai ficar segurando? Eu vou ficar segurando. Então tá, tem que ter cuidado, né? Porque tinha um gato aqui, né? Cuidado, viu? Agora tá bem seguro aqui na minha mão. Então tá, eu vou começar mostrando as fotos. O Flávio, deixa eu ver aqui primeiro. Por enquanto você não vai não. Agora você vai. Não, agora eu vou, agora eu vou. E a gente começa mostrando a foto, sabe de quem? De quem? Do Silvio Matarazzo, que inclusive tá ao vivo com a gente aqui no Facebook, do Jardim Colina, lá em Prudente. Oi, mano. Ele assiste a gente pela TV, pelo Face, tirou uma foto ali pro avô, tá vendo? Muito bem, obrigado pela audiência. Presidente Prudente. Presidente Prudente. A gente arrasa em Presidente Prudente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Nossa, hein. Tô sabendo. Ah, agora tem um mini fã lá de Oswaldo Cruz. Quem é? Matheus. Olha que gracinha. Olho de Matheus. Flávio, ele manda um monte de zap aqui pra gente. Falou que ama o programa, que ama a gente. É um fofinho, né? Aí tá com um olho na foto e outro no tablet. É, ó lá. É criança de hoje, né? Toda criança gosta de tablet, gente. Criança e a tecnologia aí, ó. Muito bem. Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo de Oswaldo Cruz. Nunca fizemos matéria em Oswaldo Cruz e eu tô querendo uma pauta aí. Então, quem é de Oswaldo Cruz pode mandar mensagem pra gente no nosso zap. A gente nunca foi pro Oswaldo Cruz? Eu acho que não. Não lembro, não. Ó, agora a gente vai pra Birigui, que é a cidade da Dona Maria e da neta dela, Ana. Olha só, que lindos. Olha só, que foto legal. Um super beijo pra vocês, viu? Obrigada pela participação. A Dona Maria é o quê? É vó da Ana. É a vó da Ana. Lá de Birigui. Muito bem. Aproveita a vó, porque vó é coisa boa. Não é? E a gente termina com esses dois tesouros. Flávio, olha só que gracinhas. Olha só a próxima foto aí. Ó, é a Gabriela e o irmãozinho dela, o Luiz Miguel. Quem mandou foi a Dani de Guararapes. Umas lindezinhas, né? Maravilhosas. Tá vendo? E se você ainda não apareceu, manda foto aqui pro nosso zap, gente. Quem sabe sua foto não estará no próximo álbum. Ali, ó. Ali. Tá aqui, ó. É, só mandar pra gente. E aí, ó.